Luiz era polonês, de maneira, que nesse idioma seu nome é Alojzi. Nasceu no dia 23 de janeiro de 1898. Entrou para a Sociedade do Verbo Divino, Congregação dos Padres, Verbitas, destinados às missões evangelizadoras estrangeiras, em 1920. Foi ordenado sacerdote em 1927. Formado em literatura polonesa e história, publicou vários livros sobre homilética. Desejava muito ser missionário na China ou na Nova Guiné, mas foi destinado a servir no seu país de origem. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi invadida em 1939. Na época, Padre Luiz era reitor do Seminário Menor de Gorna Grupa, na Polônia. Em 1940, o seminário foi transformado em campo de confinamento dos religiosos presos pelos alemães. Ele era um desses prisioneiros. Antes de chegar ao destino final, o campo de concentração de Dachau, na Baviera, passou por duas horrendas prisões. Em Dachau, foi conduzido ao terrível Bloco 29, reservado aos prisioneiros com tuberculose. Como todos os companheiros, foi condenado à morte. Mas não como eles, nas câmaras de gás, foi afogado num tanque de água do campo, entre os dias 8 e 9 de dezembro de 1942. Firme e amoroso é o testamento espiritual que Padre Luiz transmitiu daquele depósito de torturas e morte aos seus queridos irmãos verbitas e a toda a humanidade. Os seres humanos podem tratar-me como algo insignificante, Mas não conseguem fazer de mim uma pessoa vil. Dachau, pode privar-me de todos os meus direitos e títulos, mas o privilégio de ser filho de Deus ninguém me pode tirar. Repetirei sem cessar, Deus sempre será e permanecerá meu pai. Uma das mais eloquentes declarações da dignidade de cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Padre Luiz Liguda morreu, num dia de grande festa para os católicos, que nele festejam a Imaculada Conceição de Maria. Essa data também foi destinada para as homenagens de sua memória. Oremos, Deus Todo-Poderoso, que destes aos mártires Beato Luiz Liguda e seus companheiros a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Beato Luiz Liguda. Rogai por nós. Amém. 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 Amém.